Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Cleusa Cirilo, estou aqui na Rádio Mundial há mais de 20 anos e eu estou sempre na busca de um assunto para compartilhar com vocês. Então hoje falando do respeito, aí lembra uma lei que Jesus deixou. Amar o próximo como a si mesmo. Então amar o próximo como a si mesmo é um sinal de respeito. Não se comprometa com o outro e falhe no seu compromisso, porque isso é uma falta de respeito. Não iluda o outro porque também caracteriza falta de respeito. Nunca se comprometa com aquilo que você não vai fazer. Então amar o próximo como a si mesmo é você ter a grandeza do respeito dentro de si, por si mesmo e pelo outro. Para você que não me conhece, eu já estou aqui nessa rádio há mais de 20 anos e o trabalho que eu realizo para auxiliar vocês é um trabalho com os números, porque os números são leis que regem o universo e também rege a vida na Terra. Então cada número diz respeito à força de uma lei. E se você sabe a composição que tem na sua vida, você consegue mudar, você consegue entender o que está de errado contigo. Então os números vão mostrar por que você reencarnou naquela família, quais as tarefas que você tem que realizar, quais os débitos que você tem com a matéria que você tem que sanar, qual o tipo de espiritualidade que você tem que praticar, a sua profissão, a sua carreira. Então tudo isso você descobre fazendo o seu mapa. E agora para o final do ano, você deve fazer e já ter um entendimento do que te espera no próximo ano. Então se você fizer o seu mapa, você já ganha esta previsão para o próximo ano. E eu ainda continuo com aquela promoção do Tarot para quem fizer o seu mapa. É só você ligar agora no telefone 3253-7006-2854-2213. Ou você pode ligar também em São Bernardo do Campo, que eu vou atender lá de segunda de manhã também. E de sexta-feira. Então você que é da região, quer passar por uma consulta, o telefone é o 4123-03-9305. E agora tem o WhatsApp de lá também, que você pode agendar a sua consulta ou ter informações. O telefone é o 999-14-1021. Ou você pode ligar na Rua Itapeva no 22-28-54-2213. Ou no WhatsApp também, 985-555-6364. Você pode ligar agendando o seu mapa desse presente para você. O tempo que você vai fazer para todo mundo e deixar você de lado. Então, se desse presente, passa a ter esse entendimento, que você vai ver como você muda a sua vida e transforma ela. Um outro atendimento também, que eu estou fazendo uma promoção, é o Tarot. Então, eu tenho três tipos de atendimento. 20 minutos por um preço, meia hora por outro preço, e uma hora para aquelas pessoas que querem uma jogada completa com as perguntas que ela quer fazer. Mas todos os atendimentos têm qualidade, você sai orientada naquilo que você tem que fazer. Então, ligue agora, você que é de fora, você que é do interior e quer um atendimento, às vezes, uns 20 minutos, dá para você esclarecer as suas dúvidas. Então, você pode ligar no telefone 4123-9305 ou no 3253-7006. No WhatsApp, 98555-6364 ou 999-141021. E você que quer aprender, calcular o seu mapa, calcular o seu pentagrama, eu tenho no meu site uma palestra que eu gravei, disponibilizei para vocês com um preço bem interessante, onde você vai se cadastrar e você vai aprender a calcular e, principalmente, entender o seu próprio desafio. Por que que, às vezes, as coisas são tão difíceis? Então, ali você já vai aprender como fazer. Eu tenho também o tratamento com a laser terapia, que trata vícios, dores crônicas, diabetes, lúpus, mal de Parkinson, que é uma queda acentuada de cabelo e transtornos da ansiedade. Tenho também o tratamento com os quatro elementos, que trabalha bloqueios dessa vida e de outras, remove as amarras criadas pela própria mente da pessoa. Também tenho o resgate da criança interior e os traumas de vidas passadas, para que a pessoa possa ter maior qualidade de vida. E uma coisa eu digo para vocês, o maior problema está dentro de nós. Então, às vezes, a gente fica procurando fora de onde vem todas as dores e o sofrimento que passamos. E aquilo está dentro de nós, porque, às vezes, vem já de outras vidas e pode romper nessa, trazendo mais dor e mais sofrimento. Por que? Pare e pense. Se a gente não sentir a dor, se a gente não passar por sofrimento, a gente procura ajuda? Então, no plano espiritual é a mesma coisa. Quando eles querem que você procure ajuda, vai mexer na sua ferida, vai fazer você sentir a dor para que você possa buscar ajuda e entender aquilo que se passa com você. Porque, muitas vezes, a gente cria os nossos próprios demônios. Porque são os sentimentos ruins que a gente carrega. As críticas, o julgamento, o ódio, o ressentimento, a mágoa, as culpas. Muitas pessoas carregam demônios de culpa dentro de si. E aquilo vai atormentando a pessoa de uma tal maneira que a vida dela fica amarrada. Quase ela consegue as coisas e não consegue nada. Principalmente, as mulheres que fizeram abortos. Então, carregam grandes culpas. E isso acaba travando a vida em todos os sentidos. Então, busque ajuda. Tem como você se libertar disso. Mas você tem que querer. Você tem que estar aberta para isso. E ser muito sincero, sincera. Admitindo esses sentimentos que estão dentro de si. As cartas de Cristo, eu recomendo para todos vocês. Leiam essas cartas. Eu dou aula dela uma vez por mês. Então, no primeiro domingo do mês, eu dou a aula dessas cartas. Onde um grupo vai fazendo como uma terapia. E ela vai esclarecendo todos os problemas que carregamos. Então, você que não leu, compre e leia essas cartas. Eu quero falar também do vinagre de maçã. O vinagre de maçã Montes Verde ajuda você no diabetes, na artrite, artrose, refluxo. Então, é um grande vinagre que vai ajudar você a melhorar em vários aspectos. Você pode entrar no site www.vinagremontesverdes.com.br E você pode encontrar lá no meu espaço, na rua Itapeva 201, também em São Bernardo do Campo, na rua José Versolato, 111, décimo andar, sala 1021. E também na lavanderia Plimaclin, que fica na rua Continental, 290. Você pode ligar no telefone 4123-9305 ou 2854-2213. E agora eu vou para um pequeno intervalo e volto atendendo vocês. Para desfrutar dos bons momentos da vida, é importante que estejamos com a saúde sempre em dia. O ver, o ouvir e o sentir são nossos principais aliados no dia a dia. É por esta razão que o Hospital SEMA, especializado em olhos, ouvidos, nariz e garganta, existe. Para oferecer a você e a sua família bem-estar e qualidade de vida nessas áreas do sentido humano. Além das unidades ambulatoriais da Moca, Santana e dos Shoppings, Aricanduva, Eldorado, Interlagos e Metro Tucuruvi, agora você também pode contar com uma nova unidade no ABC, no Shopping Metrópole em São Bernardo do Campo. Em todos esses locais de atendimento do Hospital SEMA, você realiza consultas e exames em oftalmologia e otorrinolaringologia, com a segurança de equipes médicas especializadas e com a comodidade de fazer tudo no único local. Para mais informações, ligue 2602-8000. SEMA, medicina especializada. A qualidade que você pode ver, ouvir e sentir. Agora também no ABC, no Shopping Metrópole em São Bernardo do Campo. Vinagre Vivo de Maçã Montes Verdes. Produto 100% natural, que traz diversos benefícios à sua saúde. Possui ação digestiva, contribuindo para a diminuição da gordura corporal, auxiliando na redução de pesos e celulites. Regula o armazenamento de açúcares, fonte de vitaminas, enzimas, ácidos orgânicos, antioxidantes, ferro e fibras que contribuem para o funcionamento do intestino. Auxilia o controle da pressão arterial, colesterol, catarata, ácido úrico e diabetes. Age como antibiótico natural e limpa a garganta. Diminui a flatulência. Auxilia na prevenção do mal de Alzheimer, asma, anemia, artrite, artrose, osteoporose, dores reumáticas, hemorroidas e dores de cabeça crônicas. Você pode adquirir o seu Vinagre Vivo de Maçã Montes Verdes pelo site www.vinagremontesverdes.com.br ou no espaço Cleusa Cirilo pelo telefone operadora 11 2854-2213. 2854-2213. Vinagre Vivo de Maçã Montes Verdes. Atenção a BC e região. Venham conhecer o novo espaço Cleusa Cirilo Unidade São Bernardo do Campo. Todas as especialidades, tratamentos e atendimentos que são oferecidos na Unidade da Rua Itapeva em São Paulo também estão disponíveis na Unidade de São Bernardo do Campo. Tarô, mapas, terapia laser para tratamentos capilares, dores, manchas, micoses de unhas e diabetes. Massagens terapêuticas, tuinar, drenagens, acupuntura e auriculoterapia. E a grande novidade, tratamento estético, preenchimento de botox e cirurgia plástica de pálpebras com a doutora Janaína Bravo. Espaço Cleusa Cirilo Unidade São Bernardo do Campo. Rua José Versolato 111, 10º andar, Centro São Bernardo. Telefones 4123-9305 e 2854-2213. www.cleusacerilo.com.br Estamos retornando com o despertar da alma. Desperte a sua alma e encontre a razão de viver. Então, você que é aí de São Bernardo, eu estou atendendo de segunda-feira de manhã e também às sextas-feiras. É só você ligar no 4123-9305 ou no WhatsApp 999-141021. Aqui em São Paulo, o WhatsApp é o 98555-6364. Tem gente na linha? Se você quiser ligar para fazer uma pergunta, é o 3171-0221. 326244-990. Você pode... Eu quero convidar você também para o curso de Reiki, que vai ser no dia 18. É o último curso do ano aqui em São Paulo. Então, você que quer fechar o ano, já iniciada no Reiki, porque o Reiki é uma grande ferramenta de transformação. Então, ao se iniciar no Reiki, você passa a ter um equilíbrio maior no seu campo emocional. Então, ligue 3253-7006-2854-2213. Tem gente na linha? Alô? Alô. Boa tarde. Boa tarde, Cleusa. Quem fala? É Maria Lúcia. Tudo bem, Maria Lúcia? Tudo. Você fala de onde? Eu estou falando de Santo André. E qual seria a sua pergunta? É sobre a minha saúde. O médico mandou eu procurar um nefrologista. E eu estou muito preocupada. Eu queria que você desse uma olhada se está muito ruim, meu fim. Que dia que você nasceu? 30 de 8, 56. Pense o número de 1 a 22. 8. Você tem, sim, um probleminha no rim, que é assim, você tem pressão alta? Eu comecei a ter. Porque está muito ligada ao problema de pressão, de circulação. Então, é bom você fazer, sim, o tratamento médico, mas eu te recomendaria que você fizesse um tratamento espiritual antes, viu, Maria Lúcia? Sim. Porque você vem de um passado seu, onde você já mexeu com muitas magias e você é um médium de cura. Não sei se você já fez alguma coisa. Não. Fez? Não, não, não fiz nada. Então, isso é o que eu falei. Às vezes, o plano espiritual incomoda a gente com alguma dor, algum problema, para que a gente possa entender e buscar o caminho que nós nos comprometemos. Entendeu? Sim. Por que você não passa em São Bernardo? Porque eu dou uma olhada no tarô e aí eu vejo o melhor tratamento para você. Mas eu não gostaria de fazer esses negócios assim, de seguir essas coisas assim, porque eu sou católica. Não, mas você não precisa seguir, porque isso é tratamento, isso não tem nada a ver com religião. Ah, tá, tá bom. Entendeu? É um tratamento onde envolve a parte espiritual, mas não tem nada a ver com religião. Você passa depois o telefone para mim? Sim. E também eu tenho tratamento com o reiki, que também ajuda muito. Sim. Entendeu? Mas você está vendo se é uma coisa muito perigosa, eu estou com muito medo. Não, não é perigosa, não. Então, só que tem que cuidar, porque é parte de circulação, pressão e já tem também esse respaldo kármico e espiritual. Tá bom. Tá? Você vai, eu vou ter ali em São Bernardo, de quarta-feira, uma moça que aplica reiki e ela vai cobrar só 10 reais, só um preço simbólico, assim, para algumas despesas. Quarta-feira agora? É, mas tem que ligar e agendar, viu? Ela vai toda quarta ou só essa quarta? Não, ela vai toda quarta. Ah, então eu vou tentar marcar para quarta-feira que vem, tá bom? É, porque aí você vai tratando com o reiki, você passa lá comigo, eu vejo, aí eu posso passar um floral e ela faz o reiki para você. Não esquece de passar depois o teu telefone? Eu já, eu vou passar o de São Bernardo, que é o 4123... 4123... 9305? Sim. Obrigada, hein, Cleusa? De nada, um abraço, boa sorte para você, viu? Obrigada. Tchau. Tchau. Tem mais gente? Alô? Alô, Cleusa, boa tarde. Oi, boa tarde, quem fala? É, Maria Isabel que está falando, Cleusa, meu caso é parecido com o da companheira aí que falou. Eu vivo doente, Cleusa, desde criança eu estou com um meia-meia, né? Mas uns tempos para cá eu estou assim bem, bem... eu não sei que rumo tomar, porque alopatia, eu tenho um colo irritável, eu tenho depressão, eu tenho arritmia e agora eu desenvolvi um... esses dias atrás uma infecção de urina muito forte, comecei a tomar antibiótico. Nossa, antibiótico, não estou suportando mais antibiótico, sabe, Cleusa? Então, uns falam assim, não é possível, é emocional, outros falam espiritual, outros falam, eu não sei, eu estou perdida, agora mesmo eu vou no meu opata que eu tive que parar com o antibiótico, todo dia do que entra sai, sabe? Só em remédio. Pensa, pensa, pensa em um número, Isabel. Eu vou falar o número 17. Tá. Então, assim, o seu problema, ele já vem de muito tempo, não é de agora. Sim. Se você tiver fé a acreditar, você vai ficar bem, mas tem que ter ajuda. Você mora onde? No Ipiranga. Se você puder, vem aqui na Rua Itapeva para fazer uma consulta, para ver direito de onde vem tudo isso. Você não tem como vir? Eu acho que São Bernardo talvez seja até mais fácil. É, então, ou vai... E para o que é São Bernardo? É bem no centro, ali atrás do Shopping Metrópolis. Ah, eu acho que fica mais fácil, porque é perto do Enxieta, aqui que eu moro. Então, e vai ter esse reiki lá, que essa moça vai fazer, ela disponibilizou esse tempo, cobrando um preço bem simbólico mesmo. Você acha que a homeopatia pode me dar uma melhorada? Porque eu não estou podendo com antibiótico e essa infecção de urina ainda está aí? Olha, a homeopatia ajuda bastante também. Agora, o que ajuda é você mudar o seu padrão, viu, Isabel? Uhum. Porque você traz muito vitimismo, não é de agora, não. Sim. Então, essa dor você carrega desde criança. Sim. E que tipo de tratamento seria, Cleusa? Se você quiser, eu tenho o tratamento espiritual que trabalha o resgate da criança interior. Sim. Entendeu? E isso vai ajudar bastante você. Uhum. É, mas eu não tenho nada grave, assim, para desencarnar, não, né? Não. Eu acho que, assim, eu vou morrer um dia, eu acho que eu vou morrer no outro dia, eu já estou muito melhor. É porque, assim, como o seu problema está mais no energético e no espiritual, então os sintomas são físicos. São. Mas ainda o corpo físico seu ainda está bom. Ah, tá. Entendeu? É mais no campo energético e no campo espiritual. Por isso que eu pedi para você vir aqui ou então ir em São Bernardo mesmo. Eu vou fazer o possível, Cleusa. Eu vou fazer o possível, inclusive tem uma condição do meu marido também, que tem o rim para operar, eu estou preocupada. Quem sabe a gente... Eu já passei na sua casa uma vez, lá no Jardim de São Paulo, há muitos anos. Ah, faz tempo. Há muitos anos. Há aqueles aviãozinhos lá que o marido fazia, lembra? Então, olha quanto tempo, já faz mais de 10 anos. Fiz o mapa da minha menina. Então, mas aí o mapa ajuda você a ter uma direção de vida. Olha, eu nem sei onde está, porque estava numa fita, né? É. É, mas eu nem sei, estava numa fitinha cassete, aquele tempo nem tinha, né? É. Eu nem sei aonde é que está mais. Refaz de novo. É. Então, mas eu vou aí para a gente conversar. Vem que a gente conversa sim. Tá bom, querida. Um abraço para você. Tchau. E o programa chegou ao final. Eu quero deixar um abração a todos. O meu telefone é o 3253-7006-2854-2213. Um abraço para a Érica, para o Wagner e para o pessoal lá da Lavanderia Plimaclin. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Um abraço para a Érica, para o pessoal lá da Lavanderia Plimaclin.